Não é possível que os dois não dêem conta do Doma, cara, não é possível. Será, mano? Ó, mas enquanto um batalha o outro não faz nada. Pô, ajuda ali. Ó, calma, espécie é o da Shinobu, espécie é o da Shinobu. Nossa, espécie é o da Shinobu e do Inozuki. Eu acho que agora eles acabam com o Doma, hein? Opa, e aí, rapaziada do canal Senpai? Sejam bem-vindos ao início de mais um videozinho de Jump Force Mugen nesse canal. E, pessoal, hoje eu tô aqui no Jump Force Mugen pra gente tá realizando a batalha entre o Doma, né, Lua Superior 2, e a Shinobu Kochu, que está logo aqui também adicionada no meu Mugen. Simplesmente, pra quem não sabe, vai ter a luta aí, vai sair no anime a luta, né, da Shinobu versus o Doma. No mangá já saiu e vai ser muito louca, entendeu? A luta vai ser, assim, deveras louca. E, bem, hoje eu tô aqui pra recriar ela no Mugen, né, aí não saiu no anime, então a gente vai ver no Mugen como é que seria a luta, porque tem a char do Doma no Mugen. Eu não sei por que que ela não veio já adicionada no Mugen V10, porém eu adicionei aqui, também adicionei e aproveitei pra adicionar essa outra char aqui do Kokushibou, porque tem essas duas que veio no Mugen V10 e eu adicionei essa outra aqui. Eu não sei se ela tem algo de diferente, mas pelo jeito sim, porque ela era a V2 e essas aqui são as V3, né, mas, enfim, a gente pode testar em outro vídeo aí. Eu trago um vídeo, quem sabe, testando a char do Kokushibou de novo, pra quem não sabe, a gente já fez um vídeo aí testando essas duas chars aqui, que foram os Hashiras versus Kokushibou, enfim. Sem mais enrolação, eu já selecionei aqui a Shinobu Kochu e vamos colocar contra o Doma, Lua Superior 2. Eu nunca vi o Doma aqui no Mugen, eu nunca testei ele. E, ó, ele tá basicamente assim, vamos ver, vamos ver. Ele tem ataque de gelo, se eu não me engano, né? Ô, ô, calma aí, calma lá, meu amigo, calma lá. Já começou a batalha frenética, moleque. E eu não sei onde é que passa a batalha deles, tá ligado? Porque eu não cheguei a ler, assim, o mangá, eu mais ou menos tenho um spoiler por cima. Mas o Doma é... eu sei que ele é top, porque, assim, eu vi o rap do Doma aí. Moleque, o rap do Doma aí tava muito bom, do Marquinhos lá, muito bom, muito bom. Ah, o Doma já tá solando a Shinobu, né? Nossa, é, Lua Superior 2, né? Cara, calma aí, Cachara, o Doma tá muito roubada. É, pra quem não sabe, o Doma, ele ganha da Shinobu, né? No, no mangá aí. Eu já vou contar spoiler mesmo, o Doma vai ganhar, assim, da Shinobu, a Shinobu vai falecer. Muitos artiras vão falecer. Calma, mano, a Shinobu já perdeu o primeiro round. Essa vai ser a recriação de batalha mais rápida que eu já vi no Mugen, pelo amor. Mano, se liga. Ó, especial, calma aí, especial da Shinobu. Pelo menos agora ela deu um dano. Se liga, hein? Ó, tirou um dano do Doma. Mas vamos ver se ela consegue recuperar, porque o primeiro round, pelo amor, né? Mano, nem com especial, acho que nem com especial, hein? Será que eu precisava de um campo com mais espaço? O campo tá muito perto. Eu acho que não influencia nada. Me disseram aí nos comentários que o campo não influencia no Mugen. Espero que isso seja verdade. Shinobu tava ganhando, mas eu ainda acho que o Doma vai ganhar. Porque olha os ataques do Doma e olha os ataques da Shinobu. O Doma tá muito roubado, velho. O Doma tá muito roubado no Mugen. Cê é louco que tá muito roubado. Mas igual eu ia falando, a Shinobu morre pro Doma, né? Só que deixa ele envenenado. Ela tenta vários venenos lá, enfim. E consegue deixar ele envenenado. E daí, quem luta com ela, ajudando ela na batalha, é o Inozuki. Que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Eu acho que a Shinobu não vai conseguir tankar o Doma sozinho. Só que a gente vai recriar aqui. Vai colocar ela e o Inozuki pra ajudar contra o Doma. Aqui no Mugen também pra gente ver como é que fica. Porque na batalha mesmo, o Inozuki ajuda ela a ganhar do Doma, né? Pra quem não sabe, o Doma matou aí a mãe do Inozuki. No caso, na história aí, né? Ele pegou e tinha matado, alguns anos atrás, a mãe do Inozuki. E daí, enfim. Tem a conversa deles lá. E daí o Inozuki se vinga ganhando do Doma, né? O Inozuki... É, ela perdeu já. Mano, ela já perdeu já. Bom, igual eu ia falando pra vocês. Ele se vinga do Doma. É... Tá, peraí que eu tenho que botar simul aqui. O Inozuki, ele se vinga do Doma, né? Ganhando do Doma quando ele já tá envenenado, né? Que daí a Shinobu morre, no caso. E o Doma fica envenenado e tudo mais. Mas daí o Inozuki tava ali no meio da batalha, ele consegue fazer alguma coisa. Peraí, deixa eu selecionar primeiro aqui o Doma pra dar certo. Botar aqui, ó, simul. E agora bora colocar aqui a Shinobu e o Inozuki, né? Então vamos lá. Shinobu e Inozuki agora contra o Doma. Rapaziada, eu coloquei num mapa que tava lagando aí o meu Mugen. Então agora a gente vai colocar de novo a batalha dos dois. Vamos ver em outro mapa porque aquele lagou legal. Isso, agora acho que a batalha vai ser melhor. Beleza. Inozuki e Shinobu versus Doma, cara. Agora realmente é a batalha do anime, hein? Vamos lá. Agora é real a batalha do anime, hein? Não é possível que os dois não dêem conta do Doma, cara. Não é possível. Será, mano? Ó, mas enquanto um batalha o outro não faz nada. Pô, ajuda ali. Ó, calma. Especial da Shinobu, espécial da Shinobu. Nossa, espécial da Shinobu e do Inozuki. Eu acho que agora eles acabam com o Doma, hein? Calma aí, tão tirando um dano. Tiraram um dano, tiraram um dano. O último espécial dela tirou mais dano, hein? Quando ela tava sozinha, tirou mais dano. Mano, não é possível, velho. Não é possível, velho, que o Doma esteja tão roubado assim. Será que ele vai levar os dois, mano? Caraca, mano. Será que ele vai levar os dois? Porque eu tô ciente que o Inozuki não morre no anime, não. Mas a Shinobu vai de base, né? A maioria dos Hashiras vão de base. Nossa, a Char do Doma tá muito roubada aqui no Mugen. Mano, tá muito roubada. Muito roubada. Vai levar os dois, olha só. Vai levar os dois. Com os ataques de gelo dele, com os olhos de arco-íris. E, cara, o Doma, ele é muito sinistro. Porque ele não tem reação, né? Tipo, ele não criou reação. Ele desde antes de ser Oni, ele já não tinha reação. Quando ele viu ali a mãe dele matando o pai dele. Enfim, matando ele. Se eu não me engano, a mãe dele mata ele. Ou se mata, uma coisa assim. Só que ele não teve reação nenhuma a respeito daquilo ali, né? E daí ele... Virou um Oni ali, comeu e súdito. Enfim, mó burocracia. Mas o Doma é da hora. O Doma é um Oni foda, assim. Tipo, é um personagem foda de Demon's Day. Só que ele é meio sinistro. Se liga, ele não. Ele vai derrotar os dois, olha só. Ele deixa um congelado e acaba com o outro, mano. Esse ataque de gelo dele tá ferrando. É... Tá deixando todo mundo congelado no Mugen. Igual ele diz no Rap, né? Pequena borboletinha não vai envenenar ele. E, mano, ela não dá conta. Se a Shinobu tivesse ataque de veneno, mas... Pelo jeito ela não tem ataque de veneno aqui no Mugen. Pô, a gente pode perceber que ela não tem ataque de veneno, né? É, ó. Agora estão tirando um dano do Doma. Pelo menos um dano, né? Mas não vão tancar, não vão. Cara, como que ela não... Tipo, pô, ela deveria. Deveria pelo menos envenenar ele. Já era, cara. Já era. O Doma ganhou de novo. Cara, não faz sentido. Quer dizer, faz sentido, né? Faz sentido. Beleza, agora bora colocar o Doma contra outro Hashira aqui. Porque eu tô encabismado que a Shinobu não ganhou do Doma, mano. Ó, o Doma é de gelo, né? Se a gente colocasse contra o Tanjiro de gelo... Ah, o Tanjiro não vai tancar, então esquece. Bora o Doma contra o Uzui agora. Que tal? O Uzui tá forte aqui, não tá? Vai, vai. O Uzui contra o Doma. O Uzui, que eu saiba, ele tá forte. Bora lá. Vamos ver se o Uzui tancaria o Doma numa porradaria franca aí. Num X1zinho. Bora. Será que o Uzui tanca? Não sei, hein? Ó, o Doma tá roubado. Vamos ver se o Uzui dá mais dano do que a Shinobu, pelo menos. É, eu não sei. Não sei, é. O Uzui. Dá uma força aí, né? Dá uma esforçada aí. É, vamos ver. Rapaziada, eu tô ligado que o... Nossa, meu Deus. Olha só, se liga. Eu tô ligado que o Uzui, é... Ele luta ali contra o Giltara. A gente já fez um vídeo ali no vídeo que a gente testou o Giltara aqui no canal. A gente já fez essa luta. Mas se vocês quiserem, eu trago outro vídeo retestando, no caso, a Char do Uzui contra o Giltara, se vocês quiserem. E, nossa, o Doma tá muito roubado, mano. Muito roubado. Já levou, já, o Uzui. Teve nem chance. Bora pro segundo round, já. E é isso aí. Não, 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 não tem chance. O Uzui não tem chance. Nem o Uzui tá tancando, ó. Ele, pelo menos, tá dando um dano ainda no Doma, mas, tipo, não é aquela coisa. Mano, não é aquela coisa. Será que eu vou ter que botar dois Hashira contra o Doma pra tentar tancar? Porque assim, eles não tão tancando. Eles não tão tancando. Mesmo com respiração e tudo, os Hashira não tancam o Doma. O Doma tá muito roubado. É, é. O Lua Superior 2, mano. O cara tá muito roubado. Pode ser botar o Lua Superior 2 contra o Akasa. Se bem que o Akasa não tá tão forte aqui no Mugen, né? A gente fez aí um teste aí, realizando a luta do Akasa versus o Rengoku. E ele não tá tão forte assim. Se liga, o... O Uzui já vai perder já. Mesmo, mesmo, ó. Não sei. Ó, se liga. Agora ele deu um daninho ali no Doma. Mas não é aquela coisa, né? Não é um dano bom. Já era. Pronto. Doma ganhou de novo. Mano, o Doma tá muito, muito, muito roubado. Bom, agora bora. O Doma contra o Iorishi, vai. Eu acho que o Iorishi dá conta do Doma. Não é possível. Ele deu conta do Kokushibou, né? No vídeo que a gente testou aí, os Hashiras vieram do Kokushibou. O Iorishi ganhou do Kokushibou. Não é possível que ele perca pro Doma. É, mano. A Tiara do Iorishi acho que já vai dar uma batalha da hora. Não, aí já vai dar uma batalha da hora, moleque. Se liga. Eu acho que ele vai tancar o Doma, hein? Tô achando, hein? Moleque, se liga. Se liga. É, já tá dando mais dano que o Doma. Nossa, o Doma não consegue usar os ataques de outro. A Tiara do Iorishi tá muito linda. Eu já falei isso pra vocês, né? A Tiara do Iorishi, pra mim, acho que é a mais bem feita que tem, cara. Não é possível. Ela tá muito bem feita. Só que, tipo, as de Doma, todas elas são bem feitas. Que nem essa do Doma aqui também tá muito bem feita. A do Kukushibou tá muito bem feita. A do Giltaro, só que eu achei, tipo assim, que ficou faltando ali um veneno, vamos se dizer. Porque ele usa veneno. E a da Shinobu Coach, igual eu falei também, tá faltando ali um veneno, né? Porque ela usou os sprites ali de ataque, tipo, espécie ou tudo mais. Só que ela usa veneno, né? Ela deveria envenenar os inimigos aqui no Mugen. É outra coisa que também ficou faltando, assim, na minha opinião. Mas, a Tiara tá muito linda. A Tiara tá muito bem feita. Querendo ou não, assim. É... Bom, o Iorishi vai ganhar do Doma, sim. Levou o Doma? Já levou? Nossa, já levou. E deve estar num campo de cogumelos aí, né? Eu não sei que campo é esse. Olha, um clone. Apareceu um clone ali do Doma. Agora a pergunta é, o Doma usa clones? Porque... Eu não sei. Aqui na Tiara dele parece que tá tendo clones, tá ligado? Só que eu não sei se ele usa. Ah, e agora eu vou perceber que o olhinho dele também tá colorido aqui no Mugen, né? Quando ele fica piscando ali. Enfim, o Iorishi vai levar o Doma. Acho que pelo menos alguém vai levar, né? Porque tá difícil. O Doma, ninguém tava conseguindo levar. Ele usa esses leques aí dele de gelo muito louco. É, o bicho tá... O bicho tá forte. O bicho tá forte, moleque. Temos que admitir que o Doma tá muito forte aqui no Mugen. E se liga, hein? Ó, agora tá dando bastante dano no Iorishi. Agora ele tá dando dano no Iorishi. Ó, será? Será que ele leva o Iorishi em pelo menos um round? Não sei, hein? O Iorishi tá forte, hein, mano? Ah, e no último vídeo que a gente fez aí sobre os Hashiras versus o Kokushibo, que eu testei o Iorishi, eu falei que o Iorishi era pai do Tanjiro, mano. É, me desculpem, foi um engano meu. E eu pesquisei, tem muitos fãs que se enganam, inclusive, sobre isso. Mas não, o Iorishi não é pai do Tanjiro. É, ele só, tipo, tem aquela marca ali da descendência e tudo mais. É, o pai do Tanjiro praticava a Hyakami Kaku. Ó, se liga! Special do Iorishi. A gente não tinha visto um nesse vídeo, hein? A gente viu vários naquele lá do Kokushibo, mas esse aqui eu não tinha visto. Ó, se liga, hein, especialzão do Iorishi. Moleque, já era, levou o Doma. Não tem como não. É, não tem como não. Acho que levou, hein? É, levou, não tem como não. E, moleque, é igual eu disse pra vocês. Ele não é pai do Tanjiro. O pai do Tanjiro treinava a Hyakami Kagura. No caso, a dança ali do sol, né? E é por isso que o Tanjiro tem algo parecido com o Iorishi. Mas não, é... Não, ele não é o pai do Tanjiro. O Iorishi em si. O pai do Tanjiro é outro personagem. E tem muita gente que se confunde. Inclusive, eu tinha me confundido. Mas, enfim, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever nesse canal. A gente já tá chegando aí a 2k de inscritos. Eu não sei se a gente já chegou, porque eu tô gravando esse vídeo uns diazinhos antes, um dia antes. Eu não sei quando que vai tá saindo esse vídeo ao certo, mas eu tô adiantando aí. Mas a gente já chegou a 2k de inscritos. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. A gente já tá chegando, falta pouco. A gente vai chegar de qualquer jeito. Então, muito obrigado aí. Todo mundo tá se inscrevendo, todo mundo que tá apoiando o canal. Rumo pra frente aí. Tô tentando postar dois vídeos pra vocês por dia. Provavelmente, mais tarde, vai ter outro vídeo de outro jogo, né? De outro conteúdo. Pra quem não sabe, eu tô fazendo alguns reuploads do meu antigo canal. Que eu tinha um canal maior aí, de 63 mil inscritos. Só que aquele canal não tava mais dando certo. Tava, bem dizer... Tava caído, entendeu? Tava tanto falido, como também tava com a monetização dele toda ferrada. Tudo que eu postava lá, desmonetizar. Teve todo um problema aí. Eu fiz um vídeo explicando pra vocês, inclusive. Pra quem quiser ver, eu fiz nesse canal. Onde eu mostrei meu rosto pela primeira vez também, nesse canal. Então é isso aí, rapaziada. Um beijão na bunda de cada um de vocês. E aquele famoso, né? É os Gurida Roça, tá ligado?